Olá pessoal, tudo bem com vocês, meus amores? Espero que vocês estejam bem, que Deus abençoe a todos. Estou aqui mais uma vez para mostrar algumas coisas, algum material que eu fiz para vocês. Ainda continuo com gripe, as fibras sem enxugar, com muita chuva, certo? Mas eu estou aqui para mostrar mais alguma coisa, algumas peças que vocês que estão chegando agora ainda não viram, certo? Então gente, estou aqui mais uma vez para dizer a vocês como a gente deve cuidar das nossas peças durante o inverno, certo? Quero mandar um beijo para Clay Frey, Ana Rita, Aliette Jorge, Ana Rita de Itabeira, São Paulo, Luiz Dianne Martins, Xenaína Varenga, Rosiane Maia, Silvani de Souza, Nena Carneira, Simária Maria, Marisa Alves, Eliette Jorge, Edna Bartola, Devane dos Santos e todos vocês, meus inscritos queridos e queridas, que vocês estejam bem, né? Que essa gripe não pegue ninguém, porque é horrível, viu? As minhas fibras estão ali ainda penduradas, mas tudo já escuro porque encharcada, né? Com água. Olha gente, quero mostrar para vocês como é que eu conservo as minhas coisas ali, esse quadril, né? Ele é todo da fita assim, branca, da fibra branca, se a gente não, se a gente não, é, colocar um plástico, filme ou saquear um plástico assim para proteger, eles começam a escurecer, certo? Devido às, olha aqui ó, devido à frieza, né? Vocês sabem que o tempo de inverno é muito frio, então quero mostrar para vocês, gente, olha, aquela necessaire que eu fiz, ó, ainda está faltando, porque eu não fui na cidade ainda, é a tranquinha daqui e as duas dobradiças, assim, aqui, as dobradiças, certo? Que a gente compra até aquelas dobradiças de plástico. Essa daqui, gente, é uma, tipo uma frasqueira, essa daqui já tem mais de 10 anos, mais, ó. Essa aqui eu fiz, ó, com a dobradiça, aqui, ó, tá vendo? Mas ela continua intacta, ela não, não, tá mofada, não tem... Só caiu a alcinha daqui, mas a gente bota outra aí, para vocês verem que não tem, é, danificação nenhuma. Se você tiver cuidado com suas coisas, você vai. Essa daqui você viu que é uma reciclagem, que a gente precisa de preservar a natureza, né? Essa daqui é uma reciclagem, de uma vasilhinha de sabão líquido, né? Essa flor é da renda, gente, olha. Tá vendo? Daquela rendinha que a gente tira, depois da... Eu fiz a renda e o meu ali, eu botei um coquinho, tá vendo? Um coquinho. Então, a gente vai fazendo aqui essa cestinha que eu fiz agora, há pouco tempo, para vocês verem, vocês gostarem dessa cestinha, certo? Agradeço a Deus por vocês existirem. Ó, aqui, essa daqui é a reciclagem também, daquela... Aquela vasilhinha de plástico, que estava rachadinha e ficou uma peçazinha que você pode usar em casa novamente, uma pãozeira ou qualquer outra coisa que vocês podem botar aqui dentro, né? Reutilizável. A gente vai sempre inovando, sempre fazendo isso aqui, reciclagem de garrafinha, né? A garrafa que a gente tem em casa, né? Uma garrafinha de azeite, uma garrafinha de cerveja, aquela cervejinha aqui, tem umas pequenininhas, né? Isso aqui é garrafa de suco de uva. Então, a gente vai procurando fazer sempre uma peça, né? Pra que a gente tenha, tem a mandala, mandala com flores, né? Isso aqui é uma mandala antiga, que eu já fiz pra vocês. Tá bem explicada essa mandala, eu fiz passo a passo cada parte dessa. E lá no vídeo tem toda essa parte, tem fazendo essa flor, tudo isso. Então, eu gostaria, assim, que vocês vissem, ó. Pronto. Essa aqui é uma peça clara, né? Então, se a gente não tiver com verniz, não tem sol pra gente invernizar agora, pra ela ficar bem invernizada. E olha o que é que eu faço, gente. Eu pego isso aqui, ó, plástico filme. Eu compro ele, assim, 300 metros. Aí a gente vai, ó, imobiliza ela todinha. Porque a gente vai imobilizar, Fábio, porque a gente não vai deixar ela ficar uma peça cheia de fungo, né? Aí a gente vai, ó, a gente imobiliza ela, deixa ela assim toda, até chegar o dia de você invernizar, certo? Tem muitas coisas aqui que eu vou fechar hoje, certo? Assim pra vocês verem, ó. A gente vai, coloca assim, ela não vai ficar uma peça perdida. Olha, tá vendo? Deixa ela assim, toda, é assim, tá toda bonitinha, arrumadinha. Por quê? Porque você vai deixar ela protegida da frieza, né? Essas bonecas, vocês podem olhar, tá tudo assim, ó. Tudo cheio de plástico. Por quê? Ela não vai deformar. Ela não tá invernizada. Ela tá toda tranquila aqui, sem mofo, sem nada. Tá vendo, ó? Esse daqui, gente. Olha, tá vendo? Todas elas ficam branquinhas. Sim, aí a gente tem que mostrar. Esse daqui, a gente fez esse, essa reciclagem aqui, ó. Toda de plástico, né? A gente fez com esse, esse ponto em X, certo? Aí vocês veem que a gente vai procurando inovar, fazendo novas coisas. Olha, gente. Esse daqui, ó. Esse daqui é também com a fita seda, fazendo essa florzinha aqui, ó. Vocês podem olhar aqui. Eu te boto, ó. Um plásticozinho. Com palito de churrasco aqui, ó. E vocês, em trança, fica cada peça linda. Espero que vocês já estejam fazendo. Olha. Essa daqui. Essa daqui ficou linda. Olha. Certos pontos de variar. Aqui tem a cordinha, né? Fui trançando aqui com o palito. Palito de churrasco. A gente preenche aqui a partezinha com palito. Cola. Ó. Tá boa. Parece até madeira. Madeira. Ó. Aí você vê que é reciclado aqui. Aqui, gente. Vocês já viram que isso aqui é uma luminária. Olha. Feito. A gente aqui vai colocar um cano. Um cano pra gente botar lá em cima, que durar, né? Fica bonito. Essa daqui também é outra luminária de telinha. Olha. Aqui bota... Aqui ela bota o bocal aqui por dentro, né? Fica bonito. E aqui, gente. Deixa eu mostrar mais. Uma vasilhinha aqui que a gente reciclou há pouco tempo. Essa daqui. Então, gente. Eu não tô fazendo muito vídeo por causa das fibras que não estão... Não estão secas, né? E eu tô fazendo aqueles suplares que eu tô terminando. Olha só como ficou bonitinha por dentro. Toda acolchoadinha, gente. Aqui eu acolchoei com acrilão, como vocês viram, né? Então, ela tá toda branquinha. Então, vamos fazer isso, ó. Vamos imobilizar aqui com... Enquanto o sol não aparece, né? A gente vai imobilizando com o plástico filme. Pra que eles... Ela não deforme. Ela não crie fungo. Depois a gente vai passar o verniz. Depois de o verniz, a gente passa cola branca. Pra que ela não... Fique... É. Encareça, né? Deixe as coisas feias. Então, vamos fazer ela pra ficar bonita. A gente vai fazendo assim, ó. Passa bem muito plástico filme. Eu uso muito. Eu compro esses grossos, né? Esses... Porque eu preciso muito deles. Deixa toda imobilizadazinha assim, ó. Toda fechadinha. Quando você for invernizar, ela tá perfeita. Ela não tá com... Agora, se por acaso... Se por acaso ficar... Vou botar aqui um pouquinho pra vocês me verem. Eu tô aqui com a cara de gripe. Se por acaso tiver alguma que fique com fungos... Fique escuro aqui. Bem escuro de fungos. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma bucha. Uma buchinha com água sanitária. Alvejar, né? Aí vocês passam assim, ó. Um dia de sol. Que tiver bem um sol quente. Aí passa água sanitária e bota lá no sol. Aí é porque ela tá limpinha, limpinha. Você só vai invernizar, passar a cola branca e pronto. Certo, gente? Eu queria mostrar mais um pouco as minhas coisas. Tem muita coisa. Tem muita coisa lá dentro. A minha baianinha como ficou linda. Deixa eu mostrar o rostinho dela. Que eu não sei fazer. Mas essa ficou até bonitinha. O rosto dela. Certo? Eu espero que vocês gostem. Vocês curtam. Compartilhe. Se inscreva no meu canal. Vamos compartilhando com seus amigos. Para que vocês possam ter mais produtos para vocês verem. Certo? Era isso que eu queria mostrar para vocês. Um beijo do coração. Certo? E até o próximo vídeo. Feliz São João. São Pedro. Aqui no Nordeste é maravilha. Certo? Todo mundo. Eu tô ali com a fogueira bem grande. Daqui a pouco eu já vou começar a enfeitar a minha casa. Porque eu tô viva ainda. Aí a gente vai dar uma arrumadinha. São João. Depois eu passo para vocês a minha ornamentação. Tá certo? Um beijo do coração. Curta. Se inscreva. Não deixe de se inscrever. Tchau. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser.